Os quatro suspeitos foram presos durante esta quinta-feira e permanecem detidos no sistema penitenciário em Francisco Beltrão. O crime foi durante a noite do último dia 2 no sítio da vítima. Imagens de câmeras de monitoramento divulgadas em redes sociais registraram parte dos fatos. No vídeo é possível ver Jair Wailitzer na parte de fora da casa já atingido pelos disparos, correndo com um pedaço de madeira na mão. Em seguida ele cai e o criminoso se aproxima. A filha e a esposa entram em luta com o homem e chegam a acertá-lo com uma madeira. Logo após, o criminoso foge. Jair, que era radialista em Francisco Beltrão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia civil iniciou a investigação logo após os fatos e descobriu que o crime foi planejado por um casal que trabalhava com Jair. O primeiro um homem que trabalhava como jardineiro na propriedade e a segunda uma mulher que trabalhava como diarista na residência. Ambos, portanto, tinham informações privilegiadas da propriedade da casa e sabiam da existência de um cofre no interior da residência. De acordo com a investigação, os dois passaram as informações e detalhes da casa e rotina do radialista ao homem que aparece nas imagens cometendo o crime. Conforme apurado pela polícia, o autor do crime é irmão da mulher que trabalhava na casa de Jair. Ainda de acordo com o que foi apurado, ele teria vindo de Santa Catarina porque estava precisando de dinheiro e iria cometer o roubo para subtrair pertences do cofre de Jair. Ao ser ouvido na delegacia de polícia, ele alegou ser morador do estado de Santa Catarina e que teria vindo a Francisco Beltrão por sugestão da sua irmã, pois estava precisando de dinheiro. Ele, na ocasião, apresentava lesões no rosto. Compartilhe isso com aquela sofrida pelo criminoso na ocasião do crime. Um quarto suspeito também foi preso amigo do casal que, de acordo com a polícia, teria auxiliado no planejamento e na execução do crime.